Olá, hoje vamos saber como estão os preparativos de Manaus para os Jogos da Copa de 2014. Muita natureza e prédios históricos compõem a paisagem da capital amazonense, ponto de partida para passeios ecológicos que apresentam a floresta amazônica, além da culinária e as danças típicas da região. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Com a previsão de crescimento do turismo em 2014, foi colocado em prática um plano de reforma e ampliação do Aeroporto Internacional de Manaus. A ideia é fazer do Aeroporto Eduardo Gomes um dos mais modernos e sustentáveis do país. Aproximadamente 190 mil visitantes, sendo 80 mil estrangeiros, vão circular pelo Amazonas durante a Copa do Mundo de 2014, prevê o Ministério do Turismo. E a principal porta de entrada no Estado vai ser o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Para dar conta da crescente demanda, há um ano, o aeroporto virou um verdadeiro canteiro de obras. Máquinas pesadas estão por toda parte. E os avisos alertam o público sobre as mudanças. Nesta maquete e painéis instalados no saguão principal, já dá para visualizar que nada será como antes por aqui. A Infraero planejou o prédio principal com dois andares. O novo estacionamento coberto vai ter espaço para 2.670 veículos, bem mais que as 662 vagas de hoje. Se há mais espaço para os carros, haverá também para as aeronaves. A ampliação dos lados leste e oeste do aeroporto vai permitir que no novo pátio estacionem 18 aviões de grande porte, muitos vindos do exterior. A Infraero estima que a capacidade de atendimento aos passageiros vai mais que triplicar após a conclusão das obras do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui em Manaus. Se em 2011 passaram por esse aeroporto cerca de 3 milhões e 100 mil passageiros, a partir de dezembro de 2013, a nova estrutura vai ter capacidade para fazer o embarque e desembarque de cerca de 13 milhões e 400 mil pessoas. É estratégico, é um aeroporto que merece ter a infraestrutura que está sendo planejada para ele e com certeza é bom para o Brasil e bom para o Estado do Amazão. O novo aeroporto vai receber investimentos de quase 316 milhões de reais para se tornar um dos mais modernos e sustentáveis do país. As chapas da cobertura do telhado são cortadas aqui mesmo. A ideia é evitar o desperdício de materiais em todas as fases da obra. Ela tem uma clara boas para a questão da iluminação natural, iluminação e ventilação natural. O antigo subsolum que foi demolido, parte de concreto armado, ele está sendo britado aqui na obra, então ele vai se transformar em agregado, né? Esse agregado vai ser reaproveitado aqui dentro da obra ainda também. Cerca de 40% de toda a obra iniciada em novembro de 2011 estão concluídos. O término do trabalho está previsto para dezembro de 2013. Para cumprir o prazo, trabalhadores da construção civil se debruçam sobre o projeto que vai aumentar a capacidade operacional do principal aeroporto do Amazonas. O ritmo de trabalho e as metas diárias são puxados, mas os empregados se orgulham da função que vai ajudar a mostrar Manaus para o mundo. É muito importante para mim, muito gratificante também, até pelas oportunidades de trabalho que essa obra traz para dentro da cidade. Na maioria das vezes, o primeiro contato do turista é com o motorista do táxi. É ele quem dá as dicas e até ajuda os passageiros a escolher o destino. Em Manaus, os taxistas passam por cursos de capacitação de olho em 2014 e também vão ajudar no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para o turista, o serviço de um taxista é o primeiro e o mais frequente em visita a outra cidade. São os motoristas desses veículos que mostram as atrações turísticas, indicam restaurantes e conhecem bem a localização de hotéis. Hoje, Manaus conta com cerca de 4.020 placas de táxis registradas e cerca de 6.000 autorizações para taxistas trabalharem. Para qualificar esse público, o Serviço Social do Transporte, SESTE, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENATE, firmaram parceria com a unidade gestora dos projetos da Copa, na capital amazonense. É o programa Taxista Nota 10. Ele que vai primeiro ter o contato com o turista, então ele tem que bem atender, tem que atender melhor para que o turista tenha vontade de retornar à nossa cidade. Os taxistas estão aprendendo inglês e espanhol para melhorar a comunicação com os turistas. Os cursos de 120 horas, cada um, tem vocabulário próprio, adaptado à linguagem e ao dia a dia dos alunos. Gente aberta para o novo, para o conhecimento. Mário, de 40 anos, e Antônio José, de 47, já escolheram as palavras inglesas preferidas. O profissionalismo que deve resultar em lucros maiores também pode ajudar a enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes durante o Mundial. Os taxistas são capacitados em aulas presenciais e pela internet para não servirem de intermediários do comércio do sexo com crianças e adolescentes e ainda denunciar esse crime. Nós passamos a ter o apoio de um órgão do governo que ajuda nesse aspecto de combater a exploração. Já comentamos isso aí com vários colegas nossos, que fazer isso é um crime e está sujeito à penalidade da lei. Material informativo sobre o programa pode ser distribuído dentro dos táxis manauenses. Ele recebe um bolsão que vai ser colocado atrás da cadeira do motorista. Na medida que o passageiro entra, ele já vê que ali ele vai estar trabalhando com a pessoa que já aderiu ao enfrentamento na exploração sexual de crianças e adolescentes. Quem passar pelas capacitações em língua estrangeira e de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes pode ainda adquirir tablets. Esse computador portátil com informativos para passageiros e taxistas da cidade de Manaus. O programa do e-taxi foi desenvolvido pelo Instituto Ambiental e Tecnológico da Amazônia. Vai reduzir bastante a interatividade com o motorista, porque o passageiro vai ter nas mãos a possibilidade tanto de se localizar quanto escolher pontos de interesse dentro da cidade. Ele vai saber na posição exata se naquela posição tem algum ponto de turismo. E se tiver, vai trazer informações daquele ponto. A previsão é que até a Copa de 2014, 2.500 motoristas de táxi de Manaus tenham tablets como este, com aplicativos que podem, por exemplo, realizar o pagamento com cartões de crédito e com segurança e tragam também informações sobre turismo, gastronomia e artesanato na capital amazonense. O e-taxi conta com o apoio da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, que tem incentivado o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a população e a cidade, até a Copa do Mundo de 2014. Está na lei que 5% do faturamento de empresas de informática devem ser investidos em pesquisas tecnológicas, como a do tablet do e-taxi. Uma das maneiras que a gente encontrou para financiar alguns desses projetos foi a utilização desses recursos de pesquisa e desenvolvimento. E um desses projetos é o tablet. São algumas necessidades que, ao final da Copa, isso fique e possa ser utilizado pelas empresas que hoje estão operando no Poliestral de Manaus. O Terminal de Passageiros do Porto de Manaus vai passar por uma grande reforma. A mudança, além de melhorar a vida dos moradores, vai ampliar a capacidade de receber os visitantes na Copa de 2014. A movimentação de barcos é intensa no Porto de Manaus. A qualquer hora do dia ou da noite, transportam passageiros em muitas cargas. O projeto de reforma do Terminal de Passageiros aqui do Porto de Manaus está em fase de elaboração. Se mantido o cronograma, as obras vão terminar em março de 2014. Ao todo, as obras de adaptação, reforma, ampliação e urbanização de todo esse espaço aqui vão receber investimentos de cerca de 90 milhões de reais. A intenção é recuperar os cais fixos e flutuantes e ainda separar os embarques de passageiros e cargas. Além das questões técnicas, existem exigências do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, IFAM, já que o local é tombado. Por conta desse novo projeto que está sendo desenvolvido sob a responsabilidade do Ministério do Transporte, nós estamos tendo a oportunidade de ter um porto com um segmento específico de transporte de passageiros. Com isso, esse porto vai estar melhor estruturado para receber grandes navios turísticos e evitando transporte de carga naquela área do centro da cidade. A população aguarda pelas melhorias no porto até a Copa do Mundo de 2014. É melhor para todo mundo, não só para quem trabalha aqui, mas para quem vai viajar, para quem vai chegar de viagem. É melhorar 100%. Qualificar os servidores que trabalham diretamente com atendimento ao público. O objetivo em Manaus não é diferente das 11 sedes da Copa de 2014. O espaço deste restaurante de Manaus se transformou em sala de aula. Os 60 alunos, divididos em duas turmas, são garçons, métricos, gerentes e caixas de vários bares e restaurantes da capital amazonense. E a lição é em inglês. Eles aprendem o idioma para se comunicar melhor com clientes estrangeiros, principalmente aqueles que virão para a Copa do Mundo de 2014. Vamos deixar esse legado não só para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, mas para a vida deles para sempre. A gente está aprendendo, a gente está fluindo, né? E eu tenho certeza que a gente vai... Os amazonenses vão ter muito orgulho da gente aqui no Amazonas, porque a gente vai conseguir. O aprendizado deste público vai continuar mesmo após o encerramento do curso, que tem duração prevista de seis meses. Cerca de seis mil exemplares de cartilhas como estas, em inglês e espanhol, vão ser distribuídas. Assim, os trabalhadores de bares e restaurantes de Manaus vão poder tirar dúvidas sobre os idiomas. E aqui estão lições básicas sobre situações cotidianas. Se o setor de bares e restaurantes investe em capacitação de profissionais para a Copa do Mundo de 2014, o hoteleiro também não fica fora do jogo. Os empresários de cerca de 60 hotéis urbanos e de selva do Amazonas querem aproveitar melhor as oportunidades geradas pelo Mundial da FIFA. A ideia é que esse programa de capacitação se intensifique ao longo de 2013 e 2014. E esperamos que esse programa de capacitação se estenda também no pós-Copa. Bola para frente na carreira de camareira de Wanda. Chance de crescer que ela promete não deixar passar. Após curso de capacitação de 80 horas, Wanda é agora chefe do setor dela. Tudo que eu aprendi lá no curso, estou aplicando e melhorando mais ainda o meu trabalho. Até 2014 serão ofertadas 1.500 vagas em diferentes postos de hotéis. A primeira turma de formandos do setor de hotéis de Manaus já imagina os benefícios que virão com o campeonato de futebol e que vão ficar mesmo depois de 2014. Isso é uma grande oportunidade de crescimento, aproveitar esse grande evento que vai estar na cidade e aproveitar esses cursos que estão sendo oferecidos e utilizar eles para após essa Copa. É mais que os frutos vão ser duradouros. Obrigada. 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 É um serviço bem feito. E voltar para a sala de aula pode significar mais que um diploma de conclusão de curso. A capacitação e a reciclagem profissional podem resultar em promoção de função lá fora, no canteiro de obras. Além de ele se qualificar, o nível dele aumenta, o salário dele aumenta e a gente já o promove automaticamente. Novas histórias de vidas escritas pelo esforço pessoal de cada um dos alunos, que estendem a jornada de trabalho por mais duas horas. Esforço válido para crescer, mudar de vida. Mais de 18 mil leitos e 8 mil novos apartamentos vão estar prontos para os turistas que escolherem Manaus como destino para a Copa de 2014. A cidade espera ainda contar com os navios de cruzeiro e com pousadas, que estão sendo adaptadas nas reservas de conservação ambiental, como parte do programa de sustentabilidade do Estado. A entrada para a maior floresta tropical do planeta é Manaus. O município tem 98% do território natural preservado, com toda a exuberância da região amazônica. Manaus é banhada pela parte navegável do Rio Negro, o maior afluente da margem esquerda do Rio Amazonas. E visto da Praia da Ponta Negra, o volume de água impressiona. Este é o mais extenso rio de água negra do mundo e o segundo maior em quantidade de água. O rio também dá nome à Ponte Estaiada, que liga a capital amazonense ao município de Iranduba. 13 quilômetros abaixo deste ponto, o negro protagoniza, ao lado do Rio Solimões, uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus, o Encontro das Águas. E para ver de perto alguns dos animais desta rica biodiversidade, não é necessário entrar em rios e matas. Onças, macacos, araras e jaguatirica podem receber visitas em zoológicos, assim como o peixe-boi da Amazônia. Enormes tanques de um programa de conservação abrigam o maior mamífero de água doce do Brasil. Praças arborizadas como a da Saudade, avenidas largas, casarias do século XIX, formam a paisagem urbana de Manaus. A maior cidade da Amazônia representa sozinha mais de 10% de toda a população da região norte e quase metade de toda a população do estado. São manauaras identificados com a terra. Porque aqui tem um pouquinho de tudo, né? Do Brasil e do mundo. Tem muitas coisas para os turistas, é muito bom. É um lugar de passear, se divertir. O Largo de São Sebastião, no Centro Histórico, representa o principal conjunto arquitetônico de Manaus. Bem no centro do Largo, existe um monumento, em homenagem à abertura dos portos. Esse espaço reúne outros importantes pontos turísticos da cidade, como a Igreja de São Sebastião, que tem ali ao fundo a torre. Bem aqui ao lado está o Centro Cultural do Palácio da Justiça e também o Teatro Amazonas. E é para lá que nós vamos agora. Inaugurado em 1896, o Teatro Amazonas ostenta a riqueza da região durante o ciclo da borracha. Do lado de fora, 36 mil peças de cerâmica têm as cores da bandeira brasileira e contrastam com o tom rosado da fachada. Dentro, os 701 lugares ocupam o salão principal. No teto, a pintura, a glorificação das belas artes na Amazônia, atraem turistas fascinados. E desde 1990, ano da última restauração do Teatro Amazonas, para andar no Salão Nobre, que fica no primeiro piso, é obrigatório usar pantufas. Tudo para preservar o piso, composto por quatro tipos de madeira nobre. Se Manaus tem espaço para o erudito, tem também para o popular. Nada é mais tradicional que a festa dos bois. Apresentações do espetáculo Amazonas para o mundo ver em uma casa de shows da capital dão uma pequena amostra aos turistas sobre o ritmo, o colorido da fauna e flora amazônica e a rivalidade dos bois, garantido e caprichoso, entre o vermelho e o azul. Entre a visita ao ponto turístico, passeio de barco e atividades culturais, os turistas não podem deixar de conhecer os sabores amazônicos. Quantidade farta de frutas típicas da região e pescados de água doce estão à venda nas feiras populares de Manaus. Do balcão da feira para a bancada do restaurante, aqui, dezenas de tambaquis são preparados diariamente pelas mãos da Áurea, cozinheira desde os 13 anos. Cozido, assado ou na caldeirada, não importa. Áurea revela os segredos para preparar a iguaria. Pimenta de cheiro. Aí, espremio de mão. Sal. Pimenta do reino. Aqui é um tazão. Azeite. Botar na igreja. Leva lá na frente para o surrasqueiro. Então, bom proveito! Nosso próximo encontro é na capital brasileira. Palco de sete jogos da Copa do Mundo de 2014. Brasília, com seus traços retos, arquitetura de Oscar Niemeyer e o céu característico do Cerrado. Formada por pessoas vindas de todos os cantos do país. Nós esperamos por você na NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL